Mateus capítulo 8 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 O livro de Mateus é o mais organizado dos evangelhos Ele nunca distribui assim os seus relatos por acaso Ele sempre tem um objetivo Você sempre tem que ler e falar Por que ele falou isso agora, depois disso? Ele sempre tem uma intenção E esse texto é importante que a gente lembre que No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Jesus está pregando o sermão famoso O sermão da montanha O sermão mais importante já pregado no universo Um sermão poderoso Um sermão muito profundo Quem lê Mateus 5, 6 e 7 Tem o resumo da Bíblia É um resumão Quer saber como viver? Quer saber o que Deus espera de você? Dá uma lida em Mateus 5, 6 e 7 Uma semana seguida Todo dia lê os três Todo dia marcando, lendo, pensando Todo dia, todo dia, todo dia Lendo, pesquisando Você vai ter um resumão da Bíblia Porque foi o maior sermão já pregado na história Aí logo depois de Mateus 5, 6 e 7 Nós temos o capítulo 8 Que já começa com esse relato aqui Amém? Deu para entender isso? Ele pregou um baita sermão Como é que vive? E depois vem essa leitura Diz assim Quando ele desceu do monte Grandes multidões o seguiram Um leproso aproximando-se Adorou-o de joelhos E disse Senhor, se quiseres Podes purificar-me Senhor, se quiseres Pode purificar-me Jesus estendeu a mão Tocou nele e disse Quero Seja curado E imediatamente Ele foi purificado da lepra Em seguida Jesus lhe disse Olhe Não conte isso a ninguém Mas vá Mostrar-se ao sacerdote E apresente A oferta que Moisés ordenou Para que sirva de Testemunho Meus amados Essa historinha aqui De Quatro versículos só É profunda demais Nós temos aqui Um recado Muito profundo Para a nossa vida Quando ele Conta Sobre a sabedoria divina Sobre o amor divino No capítulo Cinco, seis e sete E ele logo no capítulo Oito Começa a relatar Um milagre Na vida de um leproso Jesus tem como objetivo Ensinar muita coisa Para a gente E hoje aqui Eu creio Que Deus Quer te esclarecer Algo muito profundo Deus quer trazer luz Na tua vida De algo muito importante Jesus estava cansado Descendo o monte E quando ele desce do monte Ele encontra com o leproso Que fala Para ele assim Olha Senhor Se quiseres Pode purificar-me É muito importante Que você entenda Quem é a lepra Na antiguidade Porque hoje Nós temos tanto tratamento Tanto medicamento Tanta Injeção Para tratar Da lepra Que a gente fala assim É uma doencinha A lepra na época É mais do que a AIDS Porque a AIDS Ainda tinha um coquetel Tem um coquetel hoje Que o cara está com o AIDS Mas está vivendo bem Quem olha para ele Não sabe que ele está Com esse problema Porque o coquetel Dá para ele Fortalecimento Mas a lepra Significava que a pessoa Apodreceria Diante das pessoas Não tinha coquetel Não tinha como fingir Como enganar A pessoa Ia perdendo orelha Ia perdendo o nariz Ia perdendo Um pedaço do rosto A ponta dos dedos Ia desintegrando O cara ia pegar Um negócio Com a mão Uma pedra Alguma coisa Quando ele pegava Um pedaço do dedo Caía A lepra Era algo Absurdamente Assustador Hoje a gente Não entende Muito bem isso Porque a gente Tem muita Muita tecnologia Desenvolvida Ao longo de Dois mil anos De história Mas esse homem Ele é um Difunto Em potencial Ele é um morto Vivo Ou seja Está vivo Mas já tem Um decreto de morte E o leproso Ele era Extremamente Rejeitado O leproso Ele é alguém Que não podia Viver na cidade Ah porque o povo Era ruim Não é porque era ruim Se ele vivesse na cidade A cidade inteira Teria uma epidemia Então O leproso Era expulso As cidades Normalmente Eram cercadas Por muros Para a proteção Dos invasores Dos inimigos Então o que eles Faziam com o leproso Sai da cidade Não, não vou sair não Pedrada nele Ou sai Eu tomo a pedrada Porque ninguém Queria tocar nele Não vou sair não Pedrada, pedrada, pedrada Quando morria Jogava um laço Amarrava Puxava para fora da cidade E botava fogo Quando a pessoa Era tirada Do convívio Da cidade Eles iam Na casa da pessoa E botavam fogo Nas paredes Para queimar Toda a bactéria Todo o resíduo Da pessoa Que pudesse estar ali Raspavam Queimavam As paredes Da casa Veja você O nível De Temor Que se tinha De um leproso E esse camarada E esse camarada Vem E Jesus De toque E diz Quero Seja purificado E diz o texto Que imediatamente O homem Foi purificado E recebeu Algumas instruções De Jesus É muito interessante É muito interessante Que O primeiro milagre De Jesus Foi o que? Transformou água Em vinho Ele fez alguma coisa Na vida de alguém? Não Ele transformou água Em vinho O primeiro milagre Que Mateus vai relatar Na vida de alguém É um milagre Na vida de um Leproso O primeiro milagre Que Jesus Vai tratar Para alguém Na vida de alguém É o leproso E isso não é à toa não É porque A lepra Na Bíblia Ela tem um paralelo Com a nossa condição espiritual A lepra Na Bíblia Ela lembra A nossa Lepra espiritual O pecado A lepra E o pecado Elas são É uma metáfora Quando fala Fulano tem uma lepra Fulano tem um pecado Então Esta lepra Na vida desse homem Este pecado Na vida desse homem Este tratamento De Jesus Sobre isso Está nos ensinando Não apenas Sobre a cura física dele Mas sobre a cura espiritual dele A cura emocional dele Não é uma cura Só do exterior É uma cura Do interior Não é à toa Que é um leproso Não é à toa Que é uma pessoa Que tem essa Enfermidade Terrível Que o destrói Dia após dia Sem que a pessoa Tenha como evitar Pecado é assim também O pecado Vai destruindo dia Após dia A não ser Que você Bloqueie o pecado Mas se você For no pecado Ele vai te destruindo Ele vai tirando Seus dedos Sua mão Sua voz Sua visão Sua audição Para o que é certo Você vai perdendo Suas características Você não consegue mais Tocar no que vale a pena Não consegue mais Falar o que vale a pena Não consegue mais Ouvir o que vale a pena Você está perdendo Partes do seu corpo Partes da sua vida Queridos O que há de tão interessante Nesse episódio O que eu quero chamar Atenção aqui E é nisso que eu quero Que você preste atenção Que eu quero ser bem objetivo A forma como o homem Se aproximou de Jesus Eu preciso De um milagre Na minha vida Você precisa de algum? Você tem alguma luta Que é maior que você? Você tem alguma dúvida Que você não sabe responder? Você tem alguma situação Que fugiu do seu controle? Então meu filho Cada um de nós Tem uma lepra Para vencer Nós não temos Como resolver Por nós mesmos Sim ou não? Nós não temos Controle Dessa situação Pode ser na sua empresa Na sua família No seu coração Na doença De alguém que você ama A lepra É aquele problema Que você Não tem como Resolver por você E o que chama a atenção? A forma como esse homem Que tem um problema Que ele não tem como resolver Chega até Jesus Quais são os princípios De aproximação De Jesus Para ter um milagre? Primeiro O leproso Acreditou que ele Poderia ser a bola Da vez É muita presunção De um leproso Achar que o mestre Jesus Um rabino Vai ouvi-lo Eu acabei de explicar Que o leproso Ele tinha que fugir Lá no Levítico Sabe o que diz? Que quando o leproso Estivesse a cem metros De uma pessoa Ele tinha que correr Gritando Impuro 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 Para a pessoa Já saber que ele é leproso E não se aproximar dele Esse cara chega E chega Perto de Jesus Jesus acabou de vir De uma conferência De um congresso Milhares de pessoas Se reuniram No monte Das bem-aventuranças Está lá Até hoje Na Galileia Eu estive lá Esse mês passado Agora Jesus reuniu lá No mínimo As dez mil pessoas Ah não gosta de igreja grande Você não ia gostar de Jesus Você não ia gostar de Jesus Porque Jesus chegava A dez mil Cinco mil Direto Dez mil pessoas Em volta dele Jesus Prega o sermão Meus queridos irmãos Uma multidão Está vindo Com Jesus Ele é Um fenômeno Ele é reconhecido Vem um leproso Estão assim Eu quero falar com o senhor Vocês aí Esses dez mil aí Vocês me ignoram Vocês tem nojo De mim Vocês querem mais Que eu morra logo Que o diabo me carregue Aqui Mas esse homem Mas esse homem Vai me ouvir Ele se aproximou De Jesus Acreditando Que ele poderia ser A bola da vez Ele furou os bloqueios Passou a frente De muita gente Saudável Passou pelo meio De todo mundo Eu que vou falar com ele Queridos O neproso Se aproximou Com confiança Não duvidava De que se Jesus Quisesse Poderia curá-lo E foi isso Que ele falou Ele disse Seu Jesus Se o senhor quiser O senhor pode me purificar Agora Olha isso Olha a fé Que ele tem Nenhum neproso Se aproximaria De um rabino Sabia perfeitamente Que seria apedrejado Mas esse homem Se aproximou De Jesus Tinha confiança Que Jesus Daria boas-vindas Não tem ninguém aqui Que deve se sentir Tão impuro Com um fracasso Tão grande Com uma pendência Tão grande Na vida Que não possa Se aproximar de Jesus Com a autoridade De filho Não há ninguém aqui Que deva se considerar Tão frustrado Tão limitado Tão pequeno Tão repugnante Tão devasso Tão pecador Que não possa Se chegar diante de Jesus E sentir a presença E o cuidado dele É muito importante Entender essa postura Já era hora De você saber Que o diabo É acusador E não quer Que você se aproxime De Jesus Crendo que ele Vai agir na sua vida O diabo não quer Que você se aproxime De Jesus Crendo que Na sua vida Deus tem Algo ainda lindo Para fazer E a partir de você Algo ainda mais lindo Vai realizar Na vida de outro E esse outro Vai fazer a partir De Deus E de você Que influenciou ele Algo mais lindo Lindo na vida De um outro E assim A cadeia do amor A cadeia do milagre A cadeia do caráter Vai se prosperar Vai se multiplicar Eu não sei Que você já fez De burrada Na sua vida Eu não sei Se você jogou Fora Sua família Eu não sei Se você está Na igreja Mas você fala Mal de todo mundo Eu não sei Se você é Um crente Encardido Vem na igreja Mas assim Sua boca é suja E sua vida É feia Queria dizer Que hoje Você pode ser Um leproso Que vai chegar Diante de Jesus E falar Meu Deus Ele me trouxe Até esse lugar Eu vou falar Com ele Olho no olho Segunda coisa Que me chama Atenção É que o leproso Se humilhou Diante de Jesus Ele chegou Achando Eu vou ser a bola Da vez Se o senhor quiser O senhor pode me curar O senhor pode me purificar Mas ele fez o que? Dá uma olhada No que ele fez Senhor Se quiseres Pode purificar-me Ele se humilhou Mas ele fez Algo Tão profundo Nisso aqui Porque diz a Bíblia Que ele se curvou Diante de Jesus Ei Preste atenção Numa coisa Nenhum judeu Se prostraria No chão Diante de outro homem É contra a lei Nenhum judeu Se prostraria No chão Diante de outro homem É contra a lei É uma blasfêmia Nenhum homem Merece Que um homem Se curve Diante dele É o pensamento Dos judeus É a lei Dos judeus Se ajoelhar Para adorar Jesus Significa Eu não estou Me ajoelhando Diante de um homem Comum Ele não é apenas Um rabino Ele não é um mestre Eu estou me curvando Diante de Deus Estou falando certinho Ele é o filho de Deus Irmão Olha a fé Desse leproso Jesus está no começo Da sua caminhada Ministerial Ele prega o sermão Jesus não tinha curado Nenhum leproso ainda Ele falou assim Se o senhor quiser Pode me purificar Que fé é essa? Que fé é essa? Ele enxergou Que ele estava Diante de Deus Jesus não tinha curado Ninguém ainda Meu amigo Ele vai lá e fala Se o senhor quiser Pode me purificar Aí você vê Que não tem ali um homem Tem ali o filho de Deus Muitos estão na igreja E ainda não veem Jesus o filho de Deus Não veem ainda O poder de Deus disponível Não acredito que Deus É o mesmo ontem Hoje eternamente E não creem Que o poder de Deus Pode vir sobre nós Irmão Passar pelo deserto É duro Dói Mas só tem uma coisa Que pode garantir a você A paz e a serenidade Para chegar No oásis É você saber Que o teu Deus É Deus fiel E tudo que ele promete Na Bíblia Ele vai cumprir E que ele prometeu Que se você crer nele Ele tudo fará E se você buscar ele Em primeiro lugar O mais será acrescentado E ele é o seu Senhor E nada te faltará E o dia não vai te molestar O sol E de noite Não vai te molestar A lua É palavra de Deus Faça valer a palavra Declare para Deus Deus a tua palavra diz Porque senão meu filho Nos desertos da vida Fica difícil andar Somente um coração humilde O verbo no grego Aqui é prosquem Que significa Uma relação De adoração Aos deuses Então quando ele faz Prosquem Ele está se prostando Diante de um Deus Olha a visão espiritual Do leproso Às vezes Uma lepra Na vida da gente Abre a nossa visão espiritual Como nunca Uma dor Amplia a nossa visão Como nada Enquanto eu não ver Não me ver Como frágil Enquanto eu não ver Minhas limitações Enquanto eu for insensível Enquanto eu for arrogante Enquanto eu achar Que eu é que faço A minha história sozinho Que Deus não vai interferir nisso Que eu é que vou realizar Porque eu tenho contato Porque eu sou amigo De não sei quem Porque eu fiz Uma faculdade tal Porque eu fiz Uma especialização Porque eu sou isso Que eu sou aquilo Enquanto eu não me prostrar Eu não estou preparado Para um grande milagre Na minha vida Enquanto Deus não vê Que o meu coração É quebrantado mesmo E que eu o vejo Como meu Deus Todo poderoso mesmo Eu não estou preparado Para um grande milagre Terceira coisa Que me chama a atenção Na aproximação dele É que as palavras de Jesus Tomaram o coração Do leproso De tal forma Que sua fé Foi ilimitada No poder de Jesus As palavras de Jesus Entraram naquele momento Na vida dele De uma maneira Que ele teve uma fé Que removeria realmente As montanhas Querido Até aquele momento Jesus só tinha falado Não tinha curado ninguém Mas Jesus falou Com tanta autoridade Aquele sermão Da montanha Que o leproso Fala assim Aei Um homem que fala Essas coisas Cura Um leproso Um homem que tem Essa sabedoria divina Divino é Um homem que tem Essa Esses ensinos Profundos Não está restrito Ao limite humano Ele é de Deus E tem glória de Deus Na vida dele Meus amados irmãos Quando começamos A nos debruçar Sobre a palavra O poder de Deus Os atributos de Deus Nos são revelados Ele ouviu e pensou Se ele quiser Me cura Na hora Por isso ele disse Senhor Se quiseres Pode purificar-me Senhor Só depende do Senhor Poder não falta aí não Autoridade não falta aí não Só depende do Senhor Se o Senhor quiser Não tem para ninguém Se o Senhor quiser O Senhor faz Qual a tua postura Quando você está diante de Deus Será que esta fé De que Deus pode Fazer com que uma porta Inédita Inacreditável Se abra sobre a sua vida Será que esta fé Está realmente latente Na sua vida Agora qual é a resposta De Jesus Versículo Versículo diz o seguinte Quero Seja curado Imediatamente Ele foi curado Meus irmãos Jesus tem compaixão dele Jesus sente a sua dor Jesus entende Suas lágrimas Ei Quando você está Achando que Jesus já esqueceu De você Porque o momento está difícil Quando você pensa Que essa era da sua vida É tão doida Que você Preferiria até morrer Eu queria te falar Que Jesus Com o seu amor abundante Ele está de olho em você Sentindo a sua dor Recolhendo cada lágrima Porque a Bíblia diz Que o Senhor Recolhe as nossas lágrimas Para um dia Transformá-las Em vinho É bíblico Diz que ele recolhe As nossas lágrimas Em taça Para que um dia Se tornem vinho 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 na Bíblia É símbolo De alegria Queridos Para Jesus A vida impunha Somente uma obrigação A de ajudar Era um risco Ele ter contato Com leproso Ele podia se contaminar Mas para Jesus O que importava Era ajudar Eu fico vendo gente Eu admiro Porque tem gente Que quando vai cuidar De mendigo Mendigo não usa Rexona Avanço Né Mendigo não tem Colgate Palmo-olive Querido Mendigo fede Fede A fezes A urina Fede A suor Que Seca Vem mais um suor Por cima daquele Que já estava seco Vem mais um E seca Por cima do círculo Terceiro Que já tenha secado Irmão Ele ainda senta no chão Aquele negócio todo Eu fico vendo Algumas pessoas Que vão ajudar Mendigos Por exemplo E pega a pessoa E abraça a pessoa É compaixão Um dia foi lá Um lorde Lá Um Bonitão lá E viu A Madre Teresa Cuidando dos doentes Lá da Índia E chegou Botando a mão Daquele pessoal E tudo Ele falou Eu não faria isso Por dinheiro nenhum Na minha vida Ela falou Nem eu Nem eu Porque por dinheiro Não dá pra fazer mesmo não Alguém vai sentir Um fedor desse Por dinheiro Alguém vai botar a mão Numa pereba Aberta Fedida Cheia de pus Por dinheiro Não Só por amor Tem que ser algo Muito maior que dinheiro Ei Anota isso Tem coisa que a gente Só faz por algo Muito maior que dinheiro Por amor Sabe qual é o problema Do mundo? Não é que eles gostem De dinheiro Porque ganhar dinheiro Não tem problema nenhum O problema é que Dinheiro é mais importante Que amor E aí tem hora Que eles querem fazer alguma coisa E eles tem dinheiro Mas não tem amor E tem coisa Que a gente só faz Por amor Não faz por dinheiro É por isso Que aquela mulher dele Que ele casou Tem dois filhos com ela Quando ela está passando A dificuldade Está numa depressão Uma fase que não está tão boa Ele não tem paciência Para cuidar Ele vai arrumar uma outra Por quê? Porque ele tem dinheiro Mas não tem amor Ele tem dinheiro Não tem amor É por isso Que ela Deixa esse menino lá E aí o filho dela Começa a ter problema Tal O que ela faz? Ela tenta botar Num curso disso Num curso daquilo Num curso daquilo Pra preencher o tempo dele Pra ela não Não ser interrompida Nas visitas dela Ao shopping Por quê? Porque ela tem dinheiro Ela não tem amor E ele não quer fazer Curso de tudo Ele queria amor E queria que a mãe Abraçasse ele Ele não queria fazer curso De tênis De natação De violão De piano De inglês De comum Ele não Ele queria um tempinho Pra ter amor O segundo detalhe Da resposta de Jesus É que ele tocou No leproso Jesus está maluco Agora Tocar no leproso Ele está correndo risco Ele fala pro leproso Tá bom Fica curado Aê Quando tiver curado Tu me avisa Que a gente chega perto Não O leproso Chega perto dele E fala Se o senhor quiser O senhor me purifica Ele dá mais um passo A frente E toca no leproso Quero ser curado Por que que Jesus Tocou nele? Quem sabe Precisava Jesus Tocar pra ele ser curado? Hã? Claro que não Jesus quando curou O O O empregado Daquele oficial Jesus não foi lá Quando o oficial Chegou em casa O homem já estava curado Porque o homem creu O senhor precisa ir em casa não Se o senhor der uma palavra aqui Meu criado vai ser curado E o criado foi Jesus não precisava tocar Por que Jesus Tocou? Quem sabe? Vou te falar por que Porque Jesus não queria apenas Curar o seu corpo Jesus queria intimidade com ele Tocar numa pessoa Leprosa Significa dizer Aqui Você pode ser um lixo Pro mundo Pra mim você tem muito valor Pode ninguém Tá nem aí pra você Eu tô Pode ninguém acreditar em você Eu acredito Pode todo mundo achar Que você fez Burrada Uma Burrada Dois A missão Burrada Três A aventura Continua Burrada Burrada Quatro O mestre da burrada E tá todo mundo achando Que você é um Um burro ambulante Aqui Mas eu vejo em você O mais sábio Dos dez mil Porque ninguém Foi curado ainda Você vai ser Todo mundo gostou Do meu sermão Mas ninguém acreditou Que um toque meu Geraria um milagre Todo mundo Se agradou Do meu sermão Da montanha Foi show de bola Ficaram os dez mil lá Mas você foi aquele Que se prostrou Dizendo Não estou me prostrando Contra a lei Dos judeus Porque ele não é homem não Ele é filho de Deus Meus amados irmãos Coisa tremenda Mas quando Jesus Tem compaixão Toca nele Logo depois Jesus faz mais uma coisa interessante Eu concluo aqui Essa mensagem Jesus vai dizer Pra ele assim Mateus capítulo 8 No versículo 3 Jesus estendeu a mão Tocou nele E disse Quero Seja purificado Imediatamente Ele foi purificado Da lepra Versículo 4 Em seguida Em seguida Jesus lhe disse Olhe Não conte isso A ninguém Mas vá Mostrar-se ao sacerdote E apresente A oferta Que Moisés ordenou Para que sirva De Testemunho O homem O homem vem Acredita que vai ser A bola da vez Se humilha Diante de Jesus Capta no coração Tudo que Jesus prometeu Tudo que Jesus falou Na Bíblia Ele fala É meu Se Jesus falou É meu A resposta de Jesus Qual é? Compaixão Por ele Depois Jesus Toca nele Dizendo Eu quero intimidade Aí depois De gerar intimidade Jesus fala o que? Para ele Tenho serviço Para você Vai testemunhar O que eu fiz Não sai falando Por aí não Que eu não quero Que fale para a multidão Não Que nem o momento Disso não Mas faz o seguinte Vai lá no sacerdote Fala com ele Porque o sacerdote Que verificava Quem estava curado Porque as vezes A pessoa não estava Com lepra A lepra não tinha cura Mas as vezes A pessoa estava com a amicose Mas começava uma amicose Uma irritação na pele Alguém achava Que era lepra Então falava Sai daqui Tu está com lepra Mas aí a pessoa Se afastava dali E daqui a pouco Aquela amicose Sarava Aquela irritação Sarava Aí a pessoa Voltava na cidade Falava aqui Estou com lepra não Aí o sacerdote Não tinha sistema Único de saúde Não tinha Então O sacerdote Olhava Fala Vé Tá legal Então vamos fazer o seguinte Raspa Todos os pelos do corpo Toma um banho Em tal lugar Assim assim assado Roupas novas E você volta para a sociedade O sacerdote Era o agente de saúde Para isso Aí Jesus fala Vai lá no sacerdote Mostra para ele Entrega uma oferta De gratidão E faz tudo isso Para testemunho De que o meu poder Tocou em você Sabe por que que talvez você ainda não ganhou um milagre na sua vida? Porque Deus já fez outras coisas Que não serviram para o testemunho dele Você é um armazenador De experiências De milagres De conquistas Mas você armazena Você guarda Ninguém é edificado pelo que Deus faz na sua vida Deus não é glorificado Na vida de ninguém Por causa do que Ele fez na sua vida Você recebe e Emborça é meu Recebe e Emborça é meu Seu bolso já está assim de conquista Lembra daquele emprego Que era impossível E veio para o seu filho? Lembra daquele dia que você chegou Naquele órgão público Não tinha como ser atendido no mesmo dia Não tinha jeito Tal, tal E aí de repente Uma mulher olhou para você Que você está precisando A mulher cuidou de você Que nem fosse O filho dela E conseguiu tudo E depois você voltou lá Na semana seguinte Ela não estava lá De repente ela era um anjo Lembra daquele dia Que alguém te deu uma palavra Assim, um conselho E aí você não fez Alguma coisa E se você tivesse feito Você tinha se danado Depois Você viu que ia ser Terrível para você Mas você não fez Mas aquela pessoa Deu uma palavrazinha Para você Que mudou o rumo Da sua vida Pois é Naquele dia Deus fez Por você Lembra do dia Que você estava Cheio de Tristeza Alguém te ligou Do nada Te mandou um vídeo Que você jogou Para cima Foi Deus Que mandou ele Enviar para você Mas você não contou Para ninguém Você ficou feliz Você pegou a benção Ninguém foi edificado E aí Jesus está dizendo Ó Eu tenho compaixão Por você Eu quero intimidade Tanto que eu te toquei Mesmo leproso Fedido Mas vai lá para o sacerdote Conta para ele Quem sou eu Eu quero terminar Essa palavra Dizendo Que Jesus Não quer só fazer Na sua vida Não Ele quer fazer Algo muito forte Na sua vida Eu sei que Às vezes é difícil A gente acreditar Porque já tem Um tempão Que essa luta Está rolando Já tem um tempão Que A gente está querendo Essa resposta Eu sei que é isso Eu também passo Por isso Mas aí A gente tem que fazer Uma escolha Ou a gente Vai viver De respostas Online Imediatas Como se fosse Um texto No computador Um whatsapp Um recado Um recado rápido Em que os As marquinhas Ficaram azulzinhas Para dizer Entregue E lido Ou a gente Vai deixar de ser Criança E entender Que cada luta Cada dor Cada dificuldade Na nossa vida Pode ser vencida Pelo poder Da fé Mas tem etapas De aprendizagem No caminho Da cura Da libertação Da conquista Da provisão Da vitória Tem lições Que Deus quer nos dar É difícil É complicado De entender As lições No meio Da guerra No meio Do desespero É difícil Mas ou eu creio Nesse Deus Todo poderoso E aplico fé Dizendo A tua palavra Diz Então é meu A tua palavra Diz Eu acredito Ou eu faço isso Ou eu não só Não vou aprender As lições Que Deus quer me dar Pior que isso Eu vou desaprender A lição Que Ele já me deu Eu vou duvidar Dele Eu vou enfraquecer Eu vou baixar A guarda Na igreja Ah não vou fazer Mais não Poxa Cheio de problema Não vou me envolver Na igreja Como deveria não Eu vou Eu vou trabalhar Menos Pra Deus Eu vou amar Menos as pessoas Eu vou desistir Da família Eu vou desistir De amigos Eu vou desistir Da igreja Eu vou desistir Do meu pastor Eu vou desistir De Deus Chega diante De Jesus Hoje Que nem o leproso Baixa a bola Meu irmão Chega tomando posse Mas chega ajoelhado Chega com uma fé Incrível Mas chega prostrado Chega agarrando Na veste dele Falando aqui Não te larga Enquanto não me der a bênção Mas chega com a boca no pó Dizendo Eu sei que eu não mereço Eu sou leproso Eu sou fedorento Eu sou um lixo Em muitas coisas Mas O Senhor me ama A tua palavra que diz E eu acredito Na tua palavra E se eu acredito Ponto final E eu não vou ouvir Diabo nenhum Falar que eu não mereço A tua mão E a tua bênção Eu vou andar contigo Em nome de Jesus Amém 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 Ouve a sua cabeça Eu quero perguntar Mais uma coisa Tem alguém aqui hoje Que decidiu Se prostrar diante de Jesus Para ser tocado Na sua lepra Do pecado Da incredulidade Porque você reconhece Que você Ainda não tem Jesus Como o rei da sua vida Senhor da sua vida Você até vem na igreja De vez em quando Tal você gosta Mas assim Você não está Agarrado com Deus E já tem um tempo Já que você até quer isso Mas você nunca consegue romper Mas hoje você quer Começar uma nova vida Com Jesus Entregar a sua vida Para Ele Falar Jesus Eu quero viver Na tua presença Prostar diante do Senhor Eu creio que o Senhor Pode me purificar agora Do meu pecado Dos meus problemas Das minhas dores Faz uma convite Para Jesus agora Para Ele entrar na sua vida E reinar na sua vida Você quer fazer? Repete uma oração Simples comigo Aonde você está aí Jesus está de frente Para você Com seus olhos fechados Diga para Ele assim Jesus Se o Senhor está aqui mesmo Toque em mim agora Toca na minha lepra Na minha ferida Me cura Transforma o meu viver Jesus muda a minha história Em nome de Jesus Eu me rendo Eu te recebo Jesus Como Senhor e Salvador Hoje Para sempre No nome de Jesus Amém